E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera trazendo mais um vídeo de Dragon City aqui no canal Vídeo de hoje tá começando a acabar os eventos, tá começando, não vai finalizar todos os eventos do Dragon City Para sim no dia 8 termos novos eventos que, mano, parece que vai ser muito da hora, vai ter dinossauro no jogo Eu tô sem entender nada, mano, se liga, eu vou mostrar até pra vocês isso daqui Ai, não tá entendendo Nossa, era isso que eu precisava, moleque Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer nesse vídeo, velho Proque novos lagões da árvore de procreação obter agora com 50% de desconto Eu tava esperando isso, velho Ih, finalmente saiu, mano, quanto que custa, velho? Custa agora 50 gemas, eu tava esperando por esse momento E mano, nossa, eu vou aproveitar ao máximo Já liberei a nova liga, também vou tá pegando XP E o mais especial de tudo é Meus inscritos, eu li, eu leio os comentários, vocês acham que eu não leio, não? Muitos inscritos que eu li os comentários falaram assim Pedro, você nunca vai conseguir ser titã, velho Mano, eu sinto muito, velho, você não vai conseguir E cá estou eu, porque nesse vídeo vou conseguir o titãzinho Ai, mano, namorou, mano, com os carinhos que eu viro, velho Eu vou conseguir, galera, eu vou conseguir Eu falei, mano, quem não acreditou na minha cal, velho Eu falei Vou conseguir o dragão titã Mano, eu falei pra vocês, se você foca, você consegue Se você foca, você consegue É impossível, mano Se você focar, se você fizer tudo direitinho Se você estudar sobre o jogo, você consegue Vou ter o meu primeiro titã nesse vídeo Então, antes de tudo, cara Então, antes de tudo Já deixa o like, que esse vídeo é muito especial Deixa o like, na moral, deixa o like Vai, eu vou esperar de você deixar o like Aí, ó, tô até tirando o print pra vocês Deixa o like, mano Vamos bater 1.500 likes nesse vídeo E eu faço uma parte 2 tentando conseguir outro dragão titã Mas só vai depender de vocês Deixa o like, tranquilo Se é inscrito no canal, mano 35% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas, mano Vai lá, velho Você deve fazer parte desses 35% Se você não tá inscrito agora, mano Na moral, velho Ó, vai tá de noite Você vai tá deitado na sua cama E alguém vai puxar seu pé, mano Tô falando, tô falando Melhor você se inscrever, né Eu acho melhor você se inscrever Quer motivos pra se inscrever? Olha isso Olha isso Olha isso Em breve no canal Não vai ser nesse vídeo Esse dragão comandante nobre Convoquei Ah, tem que chocar ainda, né, mano Eu tenho que mandar pra incubadora É verdade, cara É verdade Nossa, eu vou fazer isso nesse exato momento Porque eu sei que vocês querem Eu sei que vocês querem, mano Então eu vou fazer isso nesse exato momento Eu botei só esse dragão guerra aqui Pra vender Pra ganhar os xpezites ali Tô quase no level 45 falando nisso E vamo cá, galera Vamo botar o nosso querido dragão heróico Pra chocar 60 horas Então assim que terminar Eu vou fazer um vídeo especial Alimentando esse dragão Fazendo tudo de bom Tô com 5 milhões de comida E agora eu não sei quem eu alimento, velho Será que eu alimento o meu dragão comandante nobre? Ou será que eu alimento o meu titã que eu vou ganhar? Eu quero saber qual titã eu vou ganhar Eu tô muito curioso pra saber qual titã eu vou ganhar Eu sinceramente não faço a menor ideia de qual titã eu posso ganhar Na verdade, eu posso ganhar entre esses titãs, galera Eu vou mostrar pra vocês todos os titãs É só eu procurar titã aqui que aparece Eu não sabia que era só você botar titã Só tem esses titãs no jogo, mano Titã flamejante falam que ele é o pior E eu sinceramente, mano Eu acho ele muito bonito Mas eu não quero pelo visual Eu quero pelo... Por mais que eles sejam fracos, galera Titãs não são extremamente fortes Eles são raros Isso é verdade Mas... É... É isso, mano E... Cara, vendo aqui Eu tô vendo os elementos de todos Os elementos defensivos E os que mais me chamaram a atenção Foram esse daqui O titã puro Muito interessante esse titã puro Ele é um VIP mítico ainda, mano Não sei, velho Sei lá, mano Um titã, mas tá com o símbolo do VIP mítico Ou todos os titãs têm... Ah, não Todos os titãs têm esse símbolo E tem o titã primordial Foram os elementos mais interessantes que eu vi Galera E o mais especial do titã É que eles produzem comida, mano Isso é muito, muito bom, cara Ou seja Se meu titã começar a produzir comida Vai ser muito bom pra mim De verdade, cara 20 por minuto É só a gente fazer os cálculos Mano Eu vou fazer um cálculo aqui Rapidão com vocês De quantos de comida Ele vai começar produzindo, velho Isso eu acho que é no level 1, tá, galera Isso daqui é no level 1 Mas tudo bem Vamos fazer o cálculo do mesmo jeito 20 por minutos Uma hora tem 60 minutos Um... 60 minutos, tá E um dia tem 24 horas Então em um dia Ele produz 20... 30 mil de comida Isso no level 1 Já é bom, galera Porque o quê? Porque é de graça, mano Tá produzindo, mano Você não tá pagando 30 mil de comida Se você acumular num tempo de 30 dias Você consegue quase 1 milhão de comida de graça Isso no level 1 Tô falando no level 1 Porque quando tiver lá no level mais alto Aí é brabo, mano Todos produzem a mesma quantidade de dinheiro Aparentemente E dinheiro não De comida, aparentemente Mas é isso, cara Eu vou torcer especialmente Pra vir esses dois No... No... No baú titã, mano Ah, chutem aí nos comentários Qual dragão vocês acham Que vai vir no baú, cara Chutem aí nos comentários Que eu tô bem curioso Pra saber qual... É... Qual que vocês acham Que vão vir no baú Os outros, assim Tipo, o elemento defensivo Não são muito interessantes De verdade, cara Tipo, é muito comum Eles levam crítico fácil Esses dois são mais difíceis De levar crítico Levam crítico? Levam Eu queria... Nossa, esse titã puro ia ser de nice, velho Mano, top 1 titã puro Top 2 titã primordial Vamos ver como que vai funcionar o esquema, velho E quer mais motivos pra se inscrever no canal? Calma aí Calma aí que tem mais motivos, tá? Não tem só o dragão heróico, não Se liga, meu querido Cá está ele Dragão Kratos Quatro estrelas Eu já botei ele Já dá pra terminar Já dá pra testar nesse vídeo Mas eu não vou testar nesse vídeo Eu vou testar nos próximos vídeos Mano, um dos próximos vídeos É testando esse dragão Kratos Quatro estrelas Ele tá level 35 Eu quero ver o quão forte ele é, velho Meu Deus Eu tô quase indo pra ele cinco estrelas Falando nisso Tá revocando aqui Como que tá a situação? Vamos ver Calma aí, galera Eu quero ver como que tá a situação Meu jogo tá alto Não tô sentindo som nenhum aqui Revocar um dia e duas horas E já tá revocando mais um dragão Kratos E tá sucesso, galera Eu tô tentando bagulhar o negócio ali Mas não tô conseguindo Outra coisa Baú da aliança Pedro, namorão, mano Você não ajuda no baú do clã, velho Olha Fala aqui se eu não ajudo, mano Eu caí agora Mas eu vou terminar o vídeo Eu vou terminar em top 1 ainda, mano Tô ajudando demais o meu clã Por mais que tem gente que eu não tô ajudando Galera, fica esperto Que quando acabar esse baú do clã aqui Quem não ajudou da minha aliança Eu vou expulsar E é a sua chance pra você entrar na minha aliança Ou seja Ó, daqui um dia Sete Seis Cinco Quatro Tá bom Vou parar de fazer a contagem Amanhã Às três Uma hora da tarde Eu vou expulsar o pessoal que não ajudou Então, mano Prepara o cronômetro aí Bota uma hora da tarde Lembrando Você tem que ter a quantidade de pontos de mestre suficiente Que é vinte mil, cara É mínimo É o mínimo ali pra conseguir E aí se prepara, mano Lembrando que você tem que focar Se você não focar Você vai ser expulso, mano É básico Mano, eu queria Eu quero muito, muito mesmo Pegar level 6, mano Mas aparentemente Minha aliança tá dormindo ainda, mano O pessoal tá dormindo Tem um pessoal que tá ajudando, mano Esse pessoal aqui da frente Tá ajudando até, ó Até três mil pontos Eu chutaria que tá ajudando Depois, abaixo daqui Eu sinto que o pessoal Nem quer mais ajudar, tá ligado Aí o pessoal fala Pedro, mas é fácil, mano Tua arena é fácil de ganhar Pô, é só descer troféu, galera Vai falar que não vale a pena Descer troféu Pra ganhar 100 gemas, mano Pô, vale muito a pena De verdade, cara Falando nisso Já já a gente fala E fala sobre as arenas Na verdade eu acho que Eu vou falar agora Eu vou deixar o titã pro final Porque eu quero testar ele ainda Eu vou alimentar meu titã Vai ser algo muito da hora Então vamos lá primeiro, galera Vamos de arena Eu quero batalhar Algumas arenas com vocês Eu quero mostrar Como que tá a situação Eu evol... Eu sei No vídeo de ontem Eu tava lenda 1 Eu tinha acabado de evoluir Lenda 1 No vídeo passado, né Pois é Eu já tô na lenda 2, galera Eu já upei mais de 400 troféus, velho Pois é E agora O meu time É o seguinte Maxauro Clovis E não é Não é o Salazar Salazar Você ainda não tá no meu time Me desculpa É o Dragão Tecno, galera O Dragão Tecno Esse é o meu time Eu sinceramente, mano Dá pra ganhar ainda Tá dando pra ganhar ainda Tá sendo um pouco mais difícil Tá sendo um pouco mais difícil Tava muito mais fácil Tava muito mais fácil Mas eu acho que ainda assim Vai ser possível E galera Aguardem os próximos vídeos Mais motivo pra se inscrever Mano, só tem motivo da hora Pra se inscrever, velho Mais um motivo pra se inscrever Porque Nos próximos vídeos Eu vou chegar a 10 mil troféus Vou conseguir todas as recompensas E a gente vai chegar Nas temporadas, galera Nas temporadas Você ganha prêmios Por temporadas Temporadas são definidas E você vai ganhando prêmios Cara Isso é muito, muito bom, mano Muito da hora isso Então, cara, em breve Nos próximos vídeos Isso daqui também Bom Vamos batalhar então, Arena Vamos ver se a gente consegue Ganhar alguma batalha aqui Eu sinceramente não sei Se a gente consegue não, cara Vamos tentar Eu preciso ver quem que dá crítica No meu Maxauro E o Clovis Toma crítica contra Luz E contra Planta Temos Planta Mas não temos Luz Eu sinto que ainda vai ser de boa Vamos lá Vamos botar o Clovis aqui E agora sim Tá muito alto o meu jogo Vamos lá, galera Vamos pra primeira batalha E vamos ver como que a gente vai reagir Beleza Desculpa Foi mal, galera Nossa Peguei uma gripe Essa noite, velho Foi complicada a situação Beleza Beleza Já conseguimos Contra meu Maxauro Deixa eu só ver quem dá crítica Contra meu Maxauro Galera Só pra eu me precaver Puro dá crítica Contra meu Maxauro É isso Puro Alguém tem puro Alguém tem puro Ninguém tem puro Boa Isso é bom, cara Beleza Então, ou seja Ninguém vai dar dano Contra meu Maxauro Isso é suave Crítico no caso, né Mano 65 mil de vida Ah, mano É o vampiro Esse daqui é o vampiro, velho Pra quem não sabe Esse daqui é um dos lendários Mais fortes do jogo, mano Só que pra você conseguir Você tem que comprar Eu já fiz um vídeo Usando esse dragão Na conta de um amigo meu Level 113 Com 38 heróicos Voltem nos comentários Voltem nos vídeos Que você vê, mano Ficou muito top Beleza Tá, eu não melhorei Os ataques do dragão técnico Isso vai dar um pouco ruim Toma golpe nuclear Meu Deus Não deu nem dano, mano Pô, complicou a situação aqui Juro, velho Vamos dar outro golpe nuclear Vou tentar dar o máximo de crítico aqui Isso tá me complicando, mano Nossa Não tô botando fé, velho Bala de canhão Vamos tá levando Perdemos o nosso querido Maxauro E é Clovis contra o... Ah, mano Perdi Ele tem crítico Nossa Não boto fé Mano Esse dragão acabou com a minha batalha, velho Juro Nossa Ah, não Não tem crítico Ué, planta não tem crítico Planta tem crítico contra a luz Eu acho, mano Eu errei Calma aí Não, calma aí Agora eu quero ver também Calma aí Luz E... Ah, é terra Meu Deus Eu sou muito QI, velho Eu tenho crítico contra ele Então a batalha vai ser Nossa Vai ser Nossa Não acredito Mandamos muito bem Asteróide na cara dele E levamos a batalha pra casa Tranquilaço, meu querido Tranquilaço Tranquilaço Vai falando que foi tranquilaço, velho Dei a vida Ai, ó Olha os inimigos que eu ia enfrentar agora, mano Muito mais fácil, velho De verdade Será que eu tento batalhar com os dragões mais fracos, mano? Será que eu consigo? Ah, mano Meu time substituível não é tão fraco, velho É o dragão pedregulho e o dragão salazar Tudo bem que eles estão semelhos Isso é Isso daí Preocupa um pouco Mas vamos tentar do mesmo jeito Eu sinto que o Clóvis carrega, mano O Clóvis Ah, mano Tô tão orgulhoso do Clóvis Vocês não fazem ideia Já tomou crítico o dragão pedregulho Tranquilo Tranquilo Vamos lá Vamos de Aurora Boreal Ele não tem crítico contra mim Aparentemente Ah, não Calma Ele não tem crítico contra mim Tranquilo É bom que ele dá pouquíssimo de dano Meu Clóvis tá com 60 mil de vida, galera E tá muito apelão Beleza Vamos botar nosso pedregulho pra finalizar Ele já falece do mesmo jeito Já era Estrela de luz Tranquilo 7 mil de dano Já vai falecer Não tem problema É só pro meu Durbin não levar crítico Beleza Aurora Boreal na cara dele Dá ali 12 mil de dano Beleza Mais uma Aurora Boreal Eu vou terceiro Agora eu vou botar Ah, o Salazar leva Com certeza ele leva Mano, o Salazar que eu não gostei Fiz um vídeo do Salazar Ele é bem decepcionante Eu vou tentar treinar ele ainda Eu vou tentar ver se ele é bom Mas é Tá complicado a situação Buraco negro na cara dele E o Clóvis tá carregando o time Eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida Mas o Clóvis tá carregando o nosso time, galera Mano, eu tô falando pra vocês É só vocês treinarem o dragão de vocês Não tem dragão ruim, mano Tem dragão mal treinado Nossa, essa frase ficou boa Pra ver na real, mano Ficou boa Não existe pessoa ruim Existe pessoa mal treinada, galera E isso é verdade, mano Pior que isso é verdade Porque Mano, olha isso Meu Clóvis não fazia nada Nas batalhas Ele só morria Agora que ele tá treinado No a maisinho Level 30 Eu preciso ainda Melhorar alguns ataques dele Mas temos Kaken Magmar Grande Magmar Ele tá treinando Então eu vou deixar de lado Vou deixar ele treinando Por enquanto E deixa ele fazer No serviço dele, né, galera Vamos lá, cara Vamos coletar os ouros E, mano Vai ser agora, galera É agora que a gente abre esse titã Eu vou tentar alimentar ele Mano, eu acho que Mano, não sei o que eu faço aqui Porque, mano Eu não sei se eu gasto tudo Isso daqui de comida Pra alimentar o meu titã Por mais que eu não vá usar ele Ele é raro Então ele é bom Eu vou tentar alimentar Acho que ele só Para o level 30, galera Sim, eu vou gastar um pouco De comida ainda Mas eu preciso alimentar Meu comandante nobre Também Para o level 30 O problema É o seguinte, cara Eu tenho o que Pra alimentar Tenho Magmar Eu quero botar Meu Magmar No level 35 Eu quero botar Meu comandante nobre No level 35 E meu titã Eu quero alimentar Um pouco, mano Ou seja, eu tô querendo Alimentar muitos dragões Meus Só que eu não tenho Comida pra isso, mano Hashtag social point Fornece comida pra nós, mano Vamos ver o que Que tem de interessante Nesses baús aqui Que eu já falo pra vocês Se é bom É... É... Eita, o que que é isso? É umas estátuas, mano Estátua titã Que louco, mano Você consegue ganhar Tá, beleza Não tem muita coisa interessante Aqui não Mas é bom assistir, galera É bom assistir porque é de graça Igual o meu inscrito falou Ele falou e falou real, meu amor É bom você assistir Porque é de graça Deixa eu liberar Todos os espaços Que eu vou comprar Minha árvore de progressão Eu já tava até esquecendo, mano E o Pamos Olha só que legal O Pamos level 45 465 joias, mano Nossa 60 conto, velho Beleza Não, não quero comprar não 60 conto 400 joias 60 conto, velho Eu não preciso disso daí Pra tudo isso Beleza Temos coisas aqui Para liberar ainda, mano Já vou tirar tudo isso daqui Remove isso daqui Remove isso daqui Que isso daqui atrapalha o caminho, mano E o seguinte, mano Eu acho que eu vou ter que extrair As minhas fazendas Para a ilha de baixo, mano Porque aqui em cima Não vai dar, mano Aqui em cima eu tenho que botar Minha árvore Ou Ah, eu vou botar arena, mano Eu vou trocar A arena vai ficar aqui embaixo, mano Por mais que eu nem use ela Eu tenho que deixar ela no meu mundo Eu vou botar ela aqui embaixo Porque é aqui Que vai ficar Nossa árvore da procriação Vocês não sabem O quanto que vai ser útil Essa árvore da procriação E o quanto que eu tava esperando Eu podia muito bem Para comprar Sem gemas Mas eu acho que não, né, mano Eu resolvi esperar Compramos E pelo amor de Deus Fala que aqui dá espaço Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Muito obrigado Muito obrigado Você é incrível, mano Beleza Cá temos nós Árvore da procriação Três horas para ficar pronto E eu tô muito feliz Era para fazer em outro vídeo Essa árvore da procriação Era para fazer um vídeo Só para a árvore da procriação Mas como hoje tá especial Eu vou ganhar um titã, mano Pô É nada mais justo do que o que Fazer uma árvore da procriação E é sucesso, beleza Temos Kaken Quem que eu fiz aqui? Vamos ver quem que eu fiz Bora botar esse dragão da perseverança Aqui no habitat de arco-íris Não vou botar naqueles habitats Porque produz pouco ouro Eu quero que ele produza bastante ouro E olha o elemento principal Cara, interessante, interessante Para quem não sabe Eu tinha esse ovo no meu estoque Eu nem sei onde eu ganhei esse dragão Mas eu ganhei em algum lugar aí E é nóis, velho Eu fui batalhando com ele E é dali Beleza Nível 10 Eu boto no nível 10 Só para eles produzirem mais comida Eu alimento um pouquinho Para o nível 10 Aqui quem fizemos Quem fez aqui Dragão de guerra Tá Vamos tentar fazer um dragão Kratos E para quem não sabe Na verdade Na verdade Na verdade Calma aí Já já eu falo Que eu preciso na verdade Vamos repetir o papo criar Para quem não sabe Eu estou tentando fazer Um dragão Kratos 5 estrelas Então já vamos botar aqui Dragão guerra com dragão puro Vamos ver quem que vai vir E... Quem que deu? Quem que deu? Pô, não veio Cara, sabe o que faltou? Faltou o like, mano Você não deixou o like Por isso que não veio, mano Você tem que me dar a sorte Você tem que me dar a sorte Ah, tá bom Tá, árvore de procreação Mas galera Eu preciso botar mais um puro E mais um guerra Para a gente fazer também Arvore de procreação Aí a produção de dragões Kratos Vai ficar 3 vezes mais rápida Vai ficar muito rápido Vai ficar muito rápido Eu estou muito ansioso Para isso acontecer Vamos lá no eventinho Que agora eu quero saber Qual dragão titã Vai vir para a gente Vamos primeiramente Andar nesse baú XL aqui Diga aí nos comentários Se você conseguiu ou não Esse dragão titã E deixa eu só ver uma coisa Antes de abrir o baúzinho Habitat de arco-íris Falta 2715 Para eu upar para o level 5 Galera, eu acho que eu não vou conseguir upar Mas aí você pergunta Pedro, por que você não vai conseguir alimentar Por que você não vai conseguir Botar seu habitat de arco-íris No level 5 Galera, então Eu foquei nesse dragão Ou eu escolhi Ou titã Ou botar meu habitat de arco-íris Level 5 Eu escolhi o meu titãzitias, mano Tamo com o Eda Suficiente Vamos lá, galera Agora é hora de pegar esse titã Eu estou muito feliz Eu vou até tirar uma printzitias aqui Calma aí Deixa eu tirar uma printzitias aqui Que eu estou muito feliz, cara Meu Deus, vocês não sabem Quanto feliz eu estou Deixa eu só salvar essa print E chuta aí nos comentários Qual titã você acha que vai vir Eu acho que vai vir Mano, por mim Tem que vir aqueles dois que eu falei, mano Aqueles dois são os mais especiais Então vamos lá, galera Toque para abrir Calma aí Eu preciso tirar uma print, né, galera É para thumb, mano Eu preciso de thumb, né, galera Pô, pelo amor de Deus Vamos lá, galera Oh, meu Deus Pronto Vamos lá, então, galera Vamos abrir esse baú de um titã Mano, vai vir Vai dar tudo certo Ai, eu até derrubei minhas coisas aqui em cima Vai dar tudo certo A gente vai conseguir um titã bom E é meu primeiro titã no jogo Então eu estou muito feliz Já deixou o like Já se inscreveu? Então vamos lá, galera Se inscreveu Você não se inscreveu, velho Tá bom, vamos Para de enrolar, Pedro E vamos abrir Dragão titã metálico Brabo, mano Não era exatamente o que eu queria Mas eu já estou muito feliz Porque é meu primeiro titã Eu não lembro dele Não é um titã comum Pelo menos não que eu saiba Não é um titã que eu já vi botarem E deixa eu ver aqui Galera, eu vou testar ele ainda nesse vídeo, tá Só para avisar É titã metálico Ai, brabo, mano Os elementos dele É metal É guerra É choque Esqueci o nome desse daqui E terra, mano Beleza Ele tem bastante crítico Isso é bom Não era exatamente o que eu queria O que eu queria de verdade O dragão titã O que eu queria de verdade Era esse puro, mano Esse puro eu queria, mano Nossa Ou esse daqui, o primordial Mas não foi ruim, galera Não foi o flamejante Não foi o titã do gelo Por mais Mano, eu não tenho um preconceito contra eles Mas falam que eles não são tão bons, cara Então eu vou concordar com a sociedade Eu vou falar que eles não são tão bons Então vamos lá, galera O que eu vou fazer é o seguinte, mano Agora Eu vou ter que gastar umas joias Mas eu vou testar ele nesse vídeo Para o vídeo ficar completo, mano Olha isso Eu vou gastar joias por vocês Só para deixar o vídeo completo Se eu soubesse Eu esqueci, mano Que ele ia para a incubadora Então Eu nem devia ter botado esse dragão guerra Eu gastei 5 de gemas atoa ali Mas vamos botar para fazer Cadê nosso titã? Cadê o 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 titã? Titã, 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 titã Cadê? Cadê você? Mano, cadê você, velho? Eu quero testar ele em vídeo, galera Vou utilizar o titã metálico Cá está você Nossa, 48 horas Galera, eu vou acelerar Mas é por vocês É por vocês Eu estou gastando 12 17 de gemas eu gostei Mas é por vocês, mano Vamos lá Vamos acelerar, dragão titã metálico Você não tem esse Eu sei que não tem o jogo esse daqui, mano Não, não vou botar ele Ah, mano Não, não vou Vou botar ele no arco-íris Mano, eu nem sei Não vale a pena Eu precisava botar ele num Num de metal real Calma aí Eu vou botar ele aqui Cara, eu estou muito feliz, velho Mano, eu vou tirar uma print, velho Eu juro, velho Vocês podem achar que eu estou fingindo qualquer coisa, mano Mas eu juro Eu estou muito feliz Eu jogo esse jogo há 6 meses E é a primeira vez que eu tenho um titã nesse jogo, cara E foi muito esforço Vocês não sabem o esforço que eu tive Para conseguir esse titã Eu vou comprar um habitat para ele Para ele produzir a quantidade que ele precisa, mano Deixa o habitat aqui embaixo mesmo, mano Deixa esse habitat aqui embaixo Em uma hora está pronto Em uma hora ele vai ser transferido Vamos alimentar ele Eu vou gastar um pouquinho de comida Eu dou um jeito depois de conseguir comida para o outro, velho Ah, não, não era no level 1, não, velho Aquele 20 minutos Bom, vamos ver, acho que é no level 10 Então no 15 Mas eu vou alimentar ele mais, cara Vamos lá, galera Level 2 Level 3 Vamos ver os stats, mano Tá bom, mil de vida por enquanto, né Não tem como ele estar com os stats Bom, mano Vamos melhorando Vamos alimentar ele o máximo possível Mano, vocês não sabem Eu estou muito feliz, velho De verdade, mano Que da hora, velho Muito top, beleza Eu vou alimentar ele Eu acho Para um level 30 Um level 30 Acho que está bom, né Eu vou alimentar para o level 30, galera Eu não vou alimentar mais que isso Eu não vou alimentar para o 3 Aliás, eu não vou usar ele nas batalhas, galera Ele é um titã Mas ele não é tão forte assim Ele é só raro mesmo Então eu vou botar ele no level 30 Muitos inscritos vão falar Que eu estou gastando à toa Essa comida Mas, galera Mano, um titã, mano É muito da hora, velho Quando que eu vou ter um titã de novo Eu não sei Então vamos valorizar o que a gente tem Vamos para o level 30 Ai, está doendo, mano Estou doendo Eu estou vendo minhas comidas descer muito rápido Meu Deus Eu gastei Eu estava com 5 milhões Gastei 4 milhões e pouco Mas tudo bem Ele está no level 30 Isso é o que importa 18 por minuto Tudo bem Ainda assim vai produzir muita comida, galera Ainda assim vai produzir muita comida A gente vai conseguir muita comida de graça E é quase um milhão É quase um milhão de comida por... Esqueci o nome Por dia, mano Por dia não Nossa, quem diria um milhão de comida por dia É quase um milhão de comida por mês Então está safe A gente recupera isso nos futuros tempos, mano Mas cá está ele Vamos batalhar com ele Ele provavelmente não vai ser tão forte assim Mas eu só quero batalhar com ele, mano Só a sensação de batalhar com ele Já deve ser incrível, mano Quem que eu sou o tiro do meu time? Vamos tirar o nosso querido Viragonobler Cadê ele, mano? Aqui Speak Eu vou treinar Eu juro para vocês Eu vou treinar ele E eu vou deixar ele a mais, mano Ele pode não ficar tão forte assim Mas eu quero deixar ele o mais forte que ele fica Ele também tem ataque especial Então isso é muito bom Então vamos lá, galera Vamos A primeira batalha Vamos testar ele Temos caquinho Dragão cibernético nobre Mentira Não cibernético nobre não É que é parecido Olha, ele tem crítico Beleza Mas eu não vou dar crítico nele Calma Vamos de iluminação Calma aí Vamos tirar esse dragão heróico aqui Ah, mano Esse cara só tem heróico, velho Você está brincando com a minha cara, né, mano? Pô, pelo amor de Deus, cara Não, calma aí Eu quero deixar com pouca vida Para o meu dragão tibernético Brincar, mano Eu sei que ele quer brincar um pouco Com os amiguinhos, mano Beleza Ficou com 4 mil de vida Vamos, né? Vamos botar ele aqui Vamos ver os ataques dele É, não são muito fortes, mano Eu vou botar ele para treinar E aí eu quero ver se os ataques dele são mais fortes Por enquanto está bem fraco Eu quero ver se quando melhora eles Eles ficam fortes Eu espero que fique, né, mano? Pelo amor de Deus Ele tem 19 mil de vida Ele tem a barreira Para quem não sabe Para que serve essa barreira Ele não leva dano, ó Bloqueado, moleque Que isso, moleque Titã metálico Tá brabo, brabo, mano Beleza Vamos botar aqui de novo Criogenara Vamos botar Eu vou finalizar todas Com o meu dragão metálico Porque para quem não sabe Esse é um jeito muito bom De treinar o seu dragão Você dá dano com o seu dragão forte E aí você vai com o seu fraquinho assim E dá um terremotitos E dá ali na cara dele 8 luz de dano Ó, já está dando um dano considerável, mano Não é muito bom o dano Não é muito bom Mas já está dando um dano considerável Eu quero ver quando ele estiver a mais Com os ataques deles treinados Eu já falei para vocês nesse vídeo, né, mano? Um dragão bom É um dragão bem treinado Não existe dragão ruim Existe dragão mal treinado Foi isso que eu falei É exatamente isso daqui que está acontecendo com o meu metálico, velho Ele não está ruim Só que ele está mal treinado Eu vou treinar ele corretamente E vou botar os ataques certos dele, mano E ele vai ficar assim, muito forte, mano Eu garanto Acompanhe os vídeos do canal Que nos próximos vídeos Eu vou deixar ele muito forte Porque é meu primeiro titã E eu tenho orgulho, mano Eu vou ter orgulho de treinar ele Vou ter orgulho de deixar ele forte E olha o heróico que nosso oponente tem, mano O dragão supremo nobre, velho Ah, mano, você está de brincadeira, velho Terremoto Crítico 15 mil de dano Dá-lhe Supremo nobre não Ah, levou meu metálico, velho Para quem que ele leva crítico? Agora que eu quero ver também Fiquei curioso Ele leva crítico contra elétrico Somente elétrico? Ele toma crítico? Nossa, que ótimo Ele só toma crítico contra elétrico Então ele não é tão ruim assim, galera O elemento dele não é tão ruim assim, mano Ele só toma crítico contra elétrico Ah, sim Elétrico é um elemento comum, mano Tudo bem, né Elétrico é um elemento que bastante dragão tem Mas do mesmo jeito, mano Ele toma crítico só para um Então não foi tão ruim assim A gente ter pego esse dragão, mano E foi muito bom, velho Nossa, eu juro vocês Eu estou muito feliz, velho De ter conseguido um titã Se você tem titãs Diga aí nos comentários Quais titãs você tem Que eu estou bem curioso para saber Pô, mas Mano, o problema é que nosso dragão Não dá chance para os outros, velho Olha isso Ele vai finalizar Beleza É, não vai ter como, galera Não vai ter como Vai, toma crítico logo, então Ele tem um renascido nobre em 25 E esse Ah, esse dragão aqui Mano, o titã Enfrenta esse dragão Não morre para ele Pelo amor de Deus Fenda gigante É o nome do ataque? Fenda gigante? Fenda gigante Fenda gigante na cara dele Ele levou Ele tinha crítico, hein, mano Isso daqui não tem crítico Isso daqui não me leva Beleza 11.000 detano Beleza E Então vou ter que finalizar Não vai ter como, galera Não vai ter como E beleza Nossa, o Rick Não dá nem graça na batalha E ele já leva Logo de base E upamo, moleque Eu falei pra vocês Eu vou até tirar uma print também Vou tirar Mano, tudo que eu tô vendo Relacionado a esse titã Eu tô querendo tirar a print Porque eu acho ele Mano, sinceramente Ele é bonitaço, velho Ele é muito bonito, mano Eu quero ver quando que a Social Point Vai lançar novos titãs Porque agora eu fiquei focado Agora eu tô animado A conseguir um titã nesse evento E eu quero conseguir mais titãs Vamos tá andando com algum dragão aqui Eu não vou conseguir esse dragão lendário Tudo bem que ele Pouco importa, mano Nesse dragão lendário Desculpa, dragão lendário Eu não queria te ofender, mano Temos cá o quê? Dragões lendários Eu vou tentar procrear em breve Eu vou tentar procrear Nos próximos vídeos Os lendários procreáveis Eu tô muito ansioso Pra ver O que que eles podem oferecer De especial Porque, sinceramente Eu não sei, mano Se a gente consegue Eu já tentei muito Ele não é lendário não, mano Ele é VIP mítico, cara Mano, que interessante Que interessante Dragão mecano, velho Ele é VIP mítico Ele não é nem lendário O cara é tão especial Que ele não é VIP mítico Ele é lendário, velho Não Não, falei o contrário Falei errado Eu sempre confundo Eu sempre confundo Vou ter que assistir também Esses anúncios Então em breve Eu assisto com vocês Vou tentar evoluir Ao máximo nessa arena Missões tem? Não tem missões Beleza Então, galera É isso, mano Próximo vídeo Eu mostro pra vocês Os seus ataques Do titãs aqui Não dá pra mostrar agora Por causa que o Magmar Pô, Magmar Custava treinar outra hora Cara, pelo amor de Deus Mano Não dava, né? Mas é isso, galera O vídeo vai tá ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei É muito importante Pra eu saber Que vocês querem Mais vídeos como esse É isso, galera Se inscreveu Mano, se você assistiu até aqui Se não se inscreveu no canal Sério, sai do canal Sai do canal Então, mano Pô, pelo amor de Deus Se você assistiu até aqui Não se inscreveu, velho Então, nunca mais Entra no canal também, né? Pelo amor de Deus, velho É isso, galera Muito obrigado por assistir Bate a meta de 1.500 likes Amanhã tem vídeo novo Muito obrigado por assistir Valeu, falou E fui, galera